Esse evento estava programado para 5 mil pessoas, estávamos chegando aí, ingressos esgotados, passamos de 4 mil pessoas, tá? Mas com um novo decreto, como a gente vem falando toda semana, a gente tem que estar se adequando aos novos decretos de todos os estados. Então em Salvador está para 3 mil pessoas. Então, TBT de Salvador vai ser adiado. Vamos para dia 30 de abril, véspera de feriado. No lugar de TBT, a gente volta para Salvador com o nosso Garota VIP. Safadão, Léo Santana, Leonardo e Zé Felipe vai ser o nosso Garota VIP de Salvador dia 30 de abril, tá certo? Então no lugar do TBT, entra o Garota VIP de Salvador dia 30 de abril. Agora recadinho para Fortaleza, minha cidade, onde o Garota VIP começou. Há mais de 12 anos que a gente realiza o Garota VIP, sempre finalzinho no mês de abril, né? Bem tradicional, a gente quer realizar o Garota VIP da melhor forma possível. Afinal, para mim, é a melhor festa. É uma das festas mais importantes que eu faço no ano. E você que está se perguntando, o Garota VIP de Fortaleza vai ser quando, Safadão? Galera, a gente tem data para fazer em julho. Seria em abril. Mas de acordo com o decreto hoje, para 500 pessoas, a gente acredita que em abril a gente não vai ter o público suficiente para realizar o Garota VIP. Então a gente está nos preparando para julho, mas eu acredito que em outubro vai ser o nosso Garota VIP. Mas por que em outubro, Safadão? Porque em outubro, gente, no Brasil, mês de eleição, né? Mês de política. E mês de política, venhamos e convenhamos, é um mês que o Covid não está no país. E esse mês eu acredito, sim, que até outubro a gente realiza o nosso Garota VIP de Fortaleza. Fechado? Então beijo, galera! O que é que era?